Bom, boa tarde. Eu tenho só uma parte formal, tá certo, para fazer aqui, mas queria aproveitar essa pequena formalidade para chamar a atenção de vocês para o excelente grupo, trabalho que o nosso grupo aqui da Comissão de Prevenção de Acidente, a nossa CIPA tem, eles estão desenvolvendo um trabalho realmente muito bonito. Nesse momento nós estamos fazendo um projeto para essa área toda aqui, do lado de cá da rua, lá de baixo contra incêndio, porque o nosso prédio, os nossos prédios que estão interligados, não tem nenhum estudo sobre condições de segurança contra incêndio. Então nós conseguimos aí um recurso bastante razoável para fazer esse trabalho. E nesse momento eles estão empenhados nesse projeto, esse trabalho deve ficar aí por volta de uns 300 e poucos mil reais. Vocês podem observar, tá certo, que é um dinheiro razoável. E isso é uma etapa a mais, tá certo, para a segurança de todos os que trabalham nos prédios do Instituto de Física, né. Infelizmente no Brasil há pouca tradição de prevenção contra acidentes de trabalho, mas eu acho que a Universidade de São Paulo dá um exemplo à medida que ela tem insistido ao longo do tempo da importância e da conscientização, tá certo, disso, de cada um e da instituição, tá certo, se preocuparem com as condições de trabalho dos seus funcionários. Como nós somos um país que não temos tanto recursos, assim as coisas vão devagar. Mas elas estão acontecendo e se Deus quiser até o final do ano nós vamos ter essas condições. Eu estou dizendo isso para vocês, não só para informá-los, mas é para agradecer, tá certo, aos colegas da CIPA por esse trabalho excelente que eles vêm desenvolvendo. Aqui estão Augusto, Paulo, tá certo, e eles realmente estão de parabéns nesse trabalho. Samuel também tem colaborado muito com isso. E também o prazer de apresentar, né, nessa semana que se discute um pouco de saúde, aquilo que aqui nós fazemos no Instituto em matéria de aplicação dos conhecimentos que nós desenvolvemos aqui de pesquisa na área de saúde. Nós fazemos isso em vários laboratórios, né, eu acho que vocês já tiveram oportunidade de ver um ou outro projeto, mas sem dúvida o trabalho que o CEPOF faz na área de fototerapia dinâmica é um trabalho excepcional, pioneiro no Brasil e que está tendo um impacto muito grande junto à área médica e eu acho que isso pode se estender em benefício de muitas regiões do nosso país. certo? Então eu queria passar a palavra, né, ao professor Vanderlei Banhato, à Cristina Curati e dizer que, né, fiquei pelo menos sabendo que nós temos mais um laboratório aqui de biofotônica, não é, e eu acho que essa associação de conhecimentos da área da ciência é que faz com que, não é, o benefício que ela possa trazer para a população não seja tão importante como é. Eu só sinto não ficar aqui, hoje nós temos um dia de eleição para reitor e eu tenho que correr atrás dessa burocracia e, inclusive, mandar urna para São Paulo, etc e tal, por isso eu peço desculpa a vocês por não ficarem aqui, ao professor Vanderlei e à Cristina. Obrigado. Muito bem. Eu não sei se eu preciso do microfone ou não, mas, primeiro, é um prazer falar para os funcionários, acho que é a primeira vez que eu falo um pouco sobre isso aqui e, em segundo, agradecer o convite, né. E eu, na verdade, pensei um pouquinho como que a gente iria falar, que nós realizamos muitos trabalhos experimentais envolvendo animais, ratos, sobre essa técnica. Mas, em paralelo, nós temos um trabalho clínico. Então, eu falei, bom, sabe, eu vou aproveitar, vou mostrar o que é esse trabalho que a gente faz na área do câncer. E vou também lembrar algumas coisas sobre o câncer para vocês, para que a gente tenha alguns minutos mais instrutivo do que só de conhecimento daquilo que a gente faz em pesquisa. Então, eu vou, primeiro, fazer uma revisão de como o câncer está escalando atualmente na humanidade, ele é considerado o problema mais sério e o menos resolvido. E, como recentemente eu fiz um levantamento, mostrando que, apesar de todo o esforço que tem se dedicado ao problema, o número de pacientes de câncer morrendo por cada 100 mil habitantes em todo o planeta, está aumentando. Então, esse é um problema sério. Depois eu vou revisar um pouquinho o que é o câncer, afinal. E essa técnica, que não se trata de cura, seria bom se a gente amanhã lê-se no jornal, cura do câncer. Mas o problema é tão complicado que eu não sei se a gente vai conseguir chegar a essa frase tão afirmativa. Talvez novos métodos para se tratar, ou para se evitar, ou para se diagnosticar. Mas cura é um problema sério. Porque, veja vocês, nós somos origem de células que se dividem. Então, acredita-se, embora ninguém provou até hoje, que a origem da vida vem de seres unicelulares. E esses seres unicelulares, com o passar do tempo, foram se dividindo, criando os seres pluricelulares. E aí, essas células tiveram que aprender, dentro lá do código genético, dentro de todas aquelas moléculas lá da vida, tiveram que aprender... Então, inicialmente, as células queriam se dividir muito. Essa era a ideia. Uma célula, uma bactéria, tem que produzir muitas para sobreviver. Aí, depois, começou a aparecer os seres pluricelulares, a ordem foi o contrário. Não se divida muito. Se divida o suficiente. Então, a vida, ao longo da história, aprendeu a controlar as coisas. Então, você, na verdade, tem origem numa célula, ela vai se dividindo. E aí, ela aprendeu, ao longo de milhões e milhões de anos, que tem um momento que tem que parar essa divisão. Mas, às vezes, como ali tem um hardware, né? Tem moléculas ali. Essa informação, às vezes, se perde. Por isso que eu acho que é difícil a gente ter, de fato, a cura absoluta do câncer. A gente vai contornar bem o problema, não há dúvida, mas é uma coisa intrínseca da gente. É intrínseca da evolução da vida. Tá certo? E é um problema seríssimo. Cada vez mais, eu acho. Então, eu vou falar um pouquinho do câncer, como... Se tivesse algum médico para falar aqui, certamente falaria muito melhor do que eu. Mas, às vezes, o ponto de vista de um não médico está mais próximo da gente do que do ponto de vista de um médico. E aí, eu vou falar um pouco dessa técnica, vou mostrar para os pacientes. E a Cristina vai entrar com a parte de diagnóstico. Nós concluímos um trabalho que eu acho muito relevante, que usa fluorescência ótica, o toque de uma fibra ótica, para detectar que ali tem um tumor. E esse é o trabalho do qual a tese, doutorado da Cristina foi parte, mas ele continua. Então, ela vai mostrar para vocês. E a gente já está começando a botar isso na clínica, com pessoas. Então, ela vai mostrar um pouco para vocês. Então, eu vou dividir dessa maneira que eu expliquei para vocês. Deixa eu falar um pouquinho do câncer. Em 1970, o Nixon, quando ele descobriu que a população americana estava morrendo de câncer, de uma forma assustadora, ele decretou guerra à doença. Isso foi uma iniciativa do presidente Nixon. E ele, então, jogou, eu não me lembro exatamente o número, mas é em torno de 80 bilhões de dólares para pesquisas, etc. Isso foi em 1970. E aí começou, então, essa doença que antigamente, antes de 1970, e quem viveu na década de 60 lembra-se disso, que o câncer era tido como um mal incurável. Não se tinha o que fazer. Era a sentença de morte antecipada. E... deixa eu usar o laser aqui. Mas, devido à ciência, o envolvimento da ciência, da forma e recursos, então, em 1970, isso começou a mudar. Em 1971, nós tínhamos, a cada 100 mil habitantes nos Estados Unidos, 163 morriam de câncer. Por ano, isso. E esse número, na verdade, se extrapola a nível mundial, com pequenas variações. Aí você vai falar assim, bom, com essa guerra decretada, em 2001, depois de 30 anos, esse número deve ter diminuído. Não. Em 2001, a cada 100 mil habitantes nos Estados Unidos, 194 morrem de câncer por ano. Então, aumentou o número absoluto. Tá certo? Como eu estou fazendo para cada 100 mil habitantes, não interessa se a população aumentou. Estou sempre pegando 100 mil habitantes. Então, apesar de todo o esforço, hoje morre mais gente de câncer do que morria antes. Então, o aumento das mortes é algo preocupante. No Brasil, nós temos 400 mil novos casos de tumor por ano. Então, todo ano, 400 mil novos, 400 mil brasileiros vão ser diagnosticados como tendo câncer. Isso é mais ou menos duas São Carlos, dentro do Brasil. Novos casos. E a gente estima que tem mais ou menos 125 mil mortes anuais por câncer. Significa 30% mais ou menos das pessoas que vão ser diagnosticadas com câncer, em média, vão morrer. É um número alarmante, né? E como você tem um aumento da vida média, hoje em dia a gente vai viver mais, assim, se você não tiver nenhuma doença desse tipo, você vai viver mais do que se vivia antes. Estima-se que 40% da população, hoje, será diagnosticada em algum ponto da sua vida como tendo câncer. Às vezes pode ser um câncerzinho de pele, às vezes pode ser alguma coisa complicada. Isso é estimativa, não é o quadro de hoje, mas é um estudo. Porque se você vive mais, a chance de você ter câncer é maior. Quanto mais você vive, existe uma curva que mostra que se você viver até 108 ou 109 anos, você lembra esse número? É 100% de certeza que você vai ter o câncer. Por quê? Porque quanto mais você vive, mais vai reproduzindo células, a chance de você desenvolver algo errado aumenta. Ok? Então, essa é mais ou menos um pouco da história. E eu queria continuar a história, porque às vezes a gente acha que o câncer é algo novo. Há 25 séculos antes de Cristo, já tem aqueles papiros egípcios, que mostram médicos removendo mama de mulheres que estavam afetadas com tumores. Então, não é uma doença nova, quer dizer, como eu falei para vocês, que é algo intrínseco das células da gente, não dá nem para imaginar que ela apareceu agora. Talvez agora nós estamos provocando um pouco mais, porque existem agentes externos que também causam, que aceleram esse negócio. No século 5 a.C., Hipócrates, que é considerado o pai da medicina, ele descreve o câncer como um desequilíbrio. Como eles não entendiam muito bem, eles davam ao ser humano dois fluidos. E toda vez que havia o desequilíbrio desses fluidos, aparecia o câncer. Então, por essas afirmativas de Hipócrates, não deveria ser também tão raro assim naquela época. No século 2, já depois de Cristo, esse médico romano, Galeno, todo mundo já ouviu falar alguma coisa dele, ele pega e descobre que toda vez que ele mexe num tumor, o paciente morre antes. Então, ele diz o seguinte, não mexa no câncer. E isso permanece, tanto a ideia de Hipócrates, como a do Galeno, passa pela idade média e por isso que o câncer foi considerado uma sentença de morte. Porque o Galeno fez um trabalho e mostrou que se você mexia, tentava a cirurgia, claro que naquela época as técnicas cirúrgicas eram terríveis, então o paciente morria antes, porque tem uma série de problemas envolvendo a remoção do tumor, porque se você não fizer bem feito a cirurgia, as células se multiplicam ainda mais rápido. é comum a gente ouvir dizer, ah, o fulano tinha um tumor lá, tal, mexeu e agora, isso é um fato, é uma verdade. E se você corta e deixa, aquilo regenera, é um estímulo para o corpo regenerar mais. Então é um problema. Mas o Galeno já viu isso há mais ou menos 18 séculos antes da gente. E ele falou, não mexam. Isso aqui, ao longo de séculos, o pessoal seguiu isso, que dizia que era um desequilíbrio, e seguiam o Galeno. Então a medicina, que evoluiu não tanto nessa época, até chegar no século 16, onde a ciência começou a olhar o câncer mais, menos, segundo o Galeno e o Hipócrates, mas mais segundo a ciência. Porque aqui também coincide as grandes conflitos na Europa. Então tinha mais médico, eles tinham mais coragem, mais ousadia. Começaram a ver o tumor de uma forma diferente. No século 17, começa a era dos experimentos. Vamos descobrir por quê? O que causa esse câncer? E aí entra na era mais, vamos dizer, moderna, 1897, surge a radioterapia, os físicos descobriram que radiação matava a célula tumoral. Então dá início a esse processo. Você vê que a radioterapia não é tão nova assim. Claro que ela demorou 50 anos para decolar, até se entender, até se desenvolver toda essa dosimetria que tem hoje. Em 1915, o pessoal começou a verificar que havia indução por agentes químicos. Por incrível que pareça, eles descobriram em 1915 que agentes químicos produziam o câncer. Mas só em 1960, na década de 60, é que alguém falou, peraí, o fumo é um agente químico. O ambiente salubre é um agente químico. Então demorou aqui 50 anos para o pessoal descobrir que determinados agentes químicos vão fazer mal. e em 1970 entra na era de olhar determinadas propriedades, que são os genes que a gente tem, que são responsáveis por tudo. Eles é que dizem a hora de produzir algum produto químico ou não. Então aparece os oncogênios, que são certos genes que nós temos e que produzem algumas proteínas que fazem com que a célula comece a se reproduzir de forma desordenada. E em 1990 começa a era molecular. Então o pessoal começa a olhar o câncer mais do ponto de vista da constituição molecular da matéria. E tentar alterar as moléculas vitais tentando contornar o problema. Então isso é um histórico simples. Está certo? E... Muito bem. Agora, o que é o câncer na verdade? O câncer é por exemplo eu tenho meu fígado e espero que ele esteja tudo certinho. E ele tem função, não tem? Agora, o câncer o fígado desde que eu nasci ele foi crescendo, crescendo mas ele não cresceu desordenadamente. Mesmo que eu perca algumas células de fígado por alguma razão porque todos os órgãos nossos têm desgaste e têm reposição. Alguns têm menos reposição. então toda vez que precisar repor um pouquinho de fígado repõe. Imagine que eu engordo um pouco um dia eu preciso de mais fluxo de sangue eu preciso de mais fígado ele cresce um pouquinho. Não é isso? Mas ele sabe a hora de parar. Imagine que num dia desses ele resolve crescer por conta. Então de repente está crescendo lá o fígado. só que não pode ser exatamente igual porque a célula do fígado ela sabia que tinha que parar naquele momento. O órgão como um todo. Então aquela célula começa a ficar diferente e começa a se reproduzir de forma desordenada. Esse é o câncer. Enquanto ela estiver no fígado ela é ainda fígado só que ela é diferente está crescendo está impedindo. O fígado tinha um volume para ocupar aqui dentro agora já cresceu. aquela lá não sabe fazer o que a célula normal sabe e assim por diante. Agora se aquela célula do fígado sai e vai lá para o meu pulmão então vai crescer fígado no meu pulmão. Aí a coisa que aí eu tenho o pulmão que tem uma função de pegar oxigênio aquele negócio todo e ali tem o fígado que não tem função nenhuma com esse negócio. Então e ela tem essa característica a célula cancerosa tem essa característica de mobilidade. Ela vai para um outro lugar e começa a germinar isso é a metástase. Então quer dizer é isso que é uma célula cancerosa. É uma célula do nosso corpo que resolveu entrar em revolução e cresce e vai se multiplicando quando não deveria. Existem alguns tipos de tumores a gente pode dividir em dois grandes blocos os carcinomas e o sarcoma. E na verdade mesmo que a gente não abuse muito há uma grande chance como você está reproduzindo célula toda hora há uma grande chance de você desenvolver mesmo que você não abuse da vida. Mas é claro que o pessoal sabe que tem agentes iniciantes. se eu vou lá e agrido então eu faço o meu organismo regenerar mais e dependendo da agressão que eu fiz eu modifico a informação que ele tem para regenerar para criar células. Então tem agentes iniciantes e tem agentes promotores tem pessoas que são uma vez iniciado vai embora tem outros todo dia nós estamos desenvolvendo alguma célula cancerosa todos nós. só que é uma o organismo identifica aquela célula como sendo um intruso e vai lá e combate ela como se fosse uma bactéria. Está certo? Quando isso chega num volume enorme e essas pessoas que são propícias a promover tudo isso aí o problema fica mais complicado. E a célula cancerosa ela tem um problema que ela não sabe a hora de parar de dividir então ela vai dividindo 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 então aquilo cresce só não cresce mais rápido porque ela precisa de coisa para crescer o sangue tem que levar ingredientes comidinha para ela e essa comida para a célula ela tem um limite de transporte você não consegue fazer o alimento chegar nas células além de uma certa taxa além de uma certa quantidade por unidade de tempo que se não fosse esse limitante ela ia crescer numa progressão geométrica que nem a gente aprende lá no colegial e aí uma vira duas cada uma vira duas então virou quatro quatro vira se divide em dois vira oito e aquilo explode é um crescimento exponencial mas devido aos problemas de limitação de transporte de ingredientes ela dá uma curvada assim enquanto uma célula normal ela vai se multiplicando e ela atinge um balanço entre a taxa de nascimento de novas células e de morte então nunca muda mas a célula tumoral tem esse problema certo e aí a gente classifica os tumores mas eu vou pular e essas células como elas crescem muito rapidamente elas não são bem formadas não é isso elas não tem tempo de formar as coisas muito bem então ela tem um monte de defeito por isso que um tumor parece feio tudo desordenado não é que nem uma pele lisinha porque não tem tempo a célula cresce para qualquer lado com qualquer geometria e as membranas que fazem parte da célula e tudo isso tem um monte de defeitos porque ela não teve tempo de se formar não chega ali ela não se organiza então vira essa coisa feia horrível e ela tem tudo alterado tudo que uma célula normal tem está alterado na célula cancerosa do ponto de vista vamos dizer de constituição e geometria mas também na parte funcional ela perde um pouco a função então aquele exemplo que eu dei do fígado aquela célula que cresceu diferente ela não tem a mesma função da célula de fígado normal que é chamada de hepatócito então ela não sabe fazer todo aquele metabolismo que o fígado faz filtrando certas coisas fazendo determinadas alterações em tudo aquilo que passa ali todas as drogas que passam ali em todas as substâncias que passam ali então agora o que eu vou mostrar para vocês a gente usa exatamente os defeitos da célula para bombardeá-la aliás todo mundo usa isso o pessoal usa o fato que ela é defeituosa para como ponto de fraqueza para usar essas terapias então isso é mais ou menos o tumor e como se trata o tumor bom não existe reversão do processo eu não posso converter uma célula tumoral numa célula normal isso não existe uma vez célula tumoral ela é sempre tumoral sempre maléfica se ela é pouca pequena localizada um tumor que cresce pouco numa região então ela compromete pouco agora se ela cresce muito está numa região que compromete a funcionalidade de repente você não tem fígado o suficiente para continuar com as suas atividades hepáticas aí você começa apresentar problema ou no pulmão se ficasse localizado num pedacinho no pulmão sem crescer ele comprometia um pouco mas deixaria você vivendo o problema é que ele não para ele não sabe parar então você tem que tirar você tem que matar a célula qualquer terapia envolve morte celular e cirúrgico óbvio é o mais é o primeiro que vem à mente né está ali eu removo só que claro é uma técnica fantástica salva muitas vidas mas se não é bem feito o que acontece quando você faz um corte no dedo o corpo não reage para repor ali o que está faltando tanto é que cicatriza cresceu o tecido uma série de coisas aconteceu se a cirurgia não é bem feita deixa lá as células o corpo que estava enxergando aquela célula como inimigo de repente fala pô está faltando tecido lá eu tenho que estimular o crescimento daquele tecido estimula se deixou a célula ainda lá pô agora lá tem tudo o que quer porque o corpo fez uma campanha de levar para lá os ingredientes para regeneração então tem que ser muito bem feita por isso que é meio perigoso qualquer médico fazer cirurgia de qualquer tipo porque tem que ser especialista de fato para não criar esses problemas a radioterapia é um tratamento que você joga radiação a radiação tem esse poder de quebrar moléculas ionizar certas moléculas e você acaba destruindo a maneira da célula viver e ela morre está certo então você simplesmente destrói ela só que a radioterapia ela tem também seus... tudo tem o bom e o mal tudo tem um fator positivo e negativo a radioterapia ela é boa aliás é uma das técnicas mais poderosas que nós temos além da cirurgia e ela assim estou falando do modo geral é claro que tem tumores que a químio vai ser mais indicada então a radioterapia ela mata óbvio mas ela também ela pode ser uma causa ela afeta o sistema imunológico pessoa que faz radioterapia acaba tendo problemas é... colaterais né que tem que ser controlados claro que o pessoal faz tudo isso sob controle e ela então pode às vezes também causar ela pode ser a solução e pode ser a causa a quimioterapia consiste em pegar células que estão se dividindo e quando a célula está se dividindo ela tem uma química diferente então o pessoal desenvolve maneiras químicas de ir lá e envenenar as células que estão se dividindo e aí ela afeta claro também tem um sucesso muito grande mas ela pega tudo que está dividindo no seu corpo então o folículo do cabelo é um lugar que está se multiplicando o cabelo cresce tudo isso né quem tem cabelo obviamente e quando você está fazendo quimioterapia o cabelo cai por quê? porque ali era um spot era um local de multiplicação de alta atividade metabólica então ali tem um problema e assim por diante mas às vezes apesar de em alguns casos ela ter efeitos colaterais severos em muitos e muitos casos hoje ela está tão bem estabelecida que ela leva a cura mas às vezes tudo isso não é suficiente porque senão não estava morrendo aquele número de pessoas então a ciência hoje ela quer introduzir novas alternativas porque se você passou por tudo isso e a coisa ainda continua você quer ter algum alguma esperança não é isso? e aí entra essas novas técnicas ou essas novas terapias que estão se estabelecendo e dentre elas está essa que eu vou falar para vocês que é uma que usa luz quer dizer ela não usa só luz ela usa luz mas droga ela é uma foto uma foto reação é como se fosse uma foto quimioterapia isso aqui é só para mostrar a distribuição dos casos de câncer no Brasil em 2001 nós temos o gráfico de 2003 mas eu não achei 2004 mas eu não achei no meu arsenal de slides então imagina esse número aqui um pouquinho maior câncer de pele é o grande vilão do Brasil vermelho aqui é feminino azul é masculino então você tem aí certamente entre 60 e 70 mil novos casos de câncer por ano de pele aí para mulheres é o câncer de mama você tem aí quase 40 mil novos casos por ano para o homem é o próstata que chega aí quase a 30 mil por ano e aí vai tá certo e o câncer de pele evidentemente como ele é o as pessoas acham que não morre de câncer de pele é uma ideia errada ele é um câncer tão perigoso quanto os outros principalmente porque ele pode migrar para outro lugar então tem que ser cuidado e se a gente somar isso dá aqueles 400 mil que eu falei no início e se eu tiver que tratar todo esse povo aqui internar para tratar fazer cirurgia não tem lugar não o Brasil não tem leito suficiente para esse povo nós não temos 500 mil leitos hospitalares no Brasil o que significa que se eu for internar todo mundo que tem câncer ninguém vai poder ter diarreia nem quebrar o braço nem precisar outro tipo de cirurgia senão não vai ter cama no hospital isso significa que se a gente tiver alternativas para esse problema elas serão bem vindas principalmente porque pensar que nós vamos dobrar o número de leitos hospitalares no Brasil nos próximos 3 anos é ou 4 ou 5 isso é utopia então o que nos chama atenção e a gente começou nesse problema aqui porque essa é uma técnica que eu faço e o paciente vai embora ele recebe o tratamento é um tratamento curto no máximo depende uma pessoa que está tomada com tumor e grandes lesões de 3 a 4 horas de tratamento mas a maioria delas vamos dizer em média em torno de 1 hora e ela vai embora para casa o tumor vai morrer e ela fazendo as suas coisas tradicionais então é uma técnica interessante e depois se o médico errar não matou o tumor por inteiro você entra com as outras isso aqui eu posso fazer dentro de um ambulatório não pôr de saúde claro que tem sempre que ter um médico mas é uma técnica muito mais simplificada do que as outras que vocês que eu mencionei e ela é importante para o Brasil porque ela pode ser instalada em lugares remotos e ela tem uma instrumentação fácil e além disso ela é uma técnica nova e ela tem vários desafios ela está que nem a radioterapia em 1890 ela precisa ser muito melhorada mas não tem dúvida que você vai ver que pelo poder dela daqui a pouco nas próximas décadas ela vai ser uma terapia de porte dessas outras que tem tem muita coisa para se fazer aí e como que é essa técnica ela faz parte desse volume novo de técnicas que olha a célula tumoral e olha o que tem dentro da célula tumoral e tenta acessar cada célula tumoral então a gente tem uma maneira de colocar a substância dentro das células preferencialmente das células tumorais e matar cada uma dessas células então uma terapia já a nível quase que celular assim como é também as outras assim como são as outras a químio e a rádio também ela vai tentar matar cada célula individual só que essa aqui ela é seletiva de fato ela só afeta majoritariamente as células tumorais e o que que a gente vai fazer é tentar ir com luz dentro da célula e o princípio da técnica é muito simples ela envolve o seguinte eu vou injetar uma substância no paciente só que ela é inofensiva essa substância ela não faz nada por si só e ela vai para todo lugar mas lembra que a célula tumoral tem defeito e baseado em todos aqueles defeitos e mais alguns que eu não listei essa substância acumula na célula tumoral todo lugar que tem tumor independente qual seja aquilo são propriedades gerais das células tumorais aí eu venho espero um pouco porque eu injetei essa substância na pessoa hoje a gente usa também pomada a Cristina acabou de voltar de Jaú e tratou dois pacientes com pomada então a gente pega coloca essa substância espera um tempo ela se concentra na célula tumoral se eu não fizer nada nada vai acontecer mas se por acaso eu vir com uma luz que essa substância gosta de absorver e iluminar a célula tumoral imediatamente eu levo a célula à morte porque eu provoco uma reação lá dentro da célula e essa reação deixa eu pegar o meu quadro aqui mais pitoresco essa é a substância é uma porfirina eu tenho uma mais bonita espera aí em português então imagine que eu estou lá dentro da célula dentro da célula tem oxigênio né e tem esse oxigênio que é a molécula O2 que é um bom oxigênio mas eu tenho aqui a minha molécula que eu injetei lá dentro quando eu ilumino com o comendo de onda com a cor adequada essa molécula absorve energia na linguagem dos físicos a gente diz que ela ficou excitada entendeu mas não vai pensar que toda luz excita não, não é bem assim ela ficou excitada porque ela está energética e ela encontrando uma molécula de oxigênio que é fundamental para a vida ela muda um detalhezinho dos elétrons das moléculas de oxigênio de tal maneira que o oxigênio que é tão bom para a vida passa a ser mortal passa a ser o grande oxidante que é o chamado oxigênio singleto então esse oxigênio depois que eu produzir essa molécula o que ela encontrar ela destrói e aí a molécula que está lá absorve outra produz outra molécula de oxigênio mortal e vai então eu oxido todas as membranas celulares ou uma grande parte delas e levo a célula à morte e isso acontece em tempo real eu estou iluminando a célula já vai morrendo tanto é que ela vai iluminando vai saindo aquela substância das células mostrando que está arrebentando tudo ali mesmo está havendo um dano no local então a gente consegue iluminando matar um tumor em minutos está certo só que isso aí mata preferencialmente as células tumorais preservando as células normais e se for pomada etc também funciona da mesma maneira só que pomada só se for muito superficial se eu tenho lá um tumor no fígado como a gente já tratou lá em Ribeirão Preto não tem como passar pomada e achar que vai chegar no fígado está certo você tem que injetar mesmo no sangue e levar até lá isso aí ela tem tanta afinidade que o pessoal hoje está usando para tumor cerebral porque no tumor do cérebro caso neurológico a concentração dessas moléculas para o tecido normal é de 1 para 28 tenho 28 vezes mais moléculas no tumor então hoje em dia eles pegam uma pessoa que tem um tumor no cérebro removem o que podem e fazem essa técnica para matar o resto porque o grande problema do tumor no cérebro é que para remover você tem que remover partes que comprometem a vida da pessoa as funções então existe aqui uma série de detalhes eu peço desculpa que estão em inglês essas transparências mas eu sei que vocês sabem inglês muito bem mas existe muita coisa para melhorar dessa técnica mesmo sendo uma técnica muito nova que ainda precisa muito para melhorar ela já tem uma taxa de cura de cura não de eliminação de tumor alta a gente não gosta de falar essa palavra cura para não gerar mas ela elimina uma expectativa falsa mas ela tem eliminado os tumores de uma forma então para fazer isso claro que a parte experimental nós fazemos aqui ratos nós fazemos aqui agora quando se trata de pessoas nós já fizemos aqui para começar para mostrar para os médicos que isso era uma verdade mas hoje nós estamos em Ribeirão Preto nós estamos lá no Amaral Carvalho de Jaú nós já fomos para a Bahia São Paulo agora está começando no Paraná Recife está se organizando e a gente tem ajudado todos esses locais a começarem essa terapia e eu vou mostrar para vocês agora alguns casos que a gente faz isso aqui é a nossa estrutura montada lá no hospital Amaral Carvalho nós temos um laser enorme aqui cheio de peça que provavelmente foram construídas aqui Carlinhos botou a mão em alguma delas todo mundo aí da oficina mecânica e aí nós temos lá capacidade de tratar até dois pacientes simultaneamente e bom e aí a gente faz de tudo lá e nós temos tratado vários tipos de tumores aqui eu vou mostrar alguns slides que mostram pessoas de todos os lugares que a gente vem trabalhando isso aqui é quando nós estávamos realizando um tumor de bexiga lá em Jaú e é claro tem uma infraestrutura não sei se o pessoal de Ribeirão está aqui essa técnica ela é tão simples o princípio que não há dúvida que ela funciona não se trata de nenhuma mágica uma reação química como é a quimioterapia só que localizada no tumor induzida pela luz e depois que você elimina aquele o que é interessante dessa técnica é que ela não deixa efeito colateral eu posso fazer ela uma vez por mês pelo resto da sua vida quimioterapia já não é assim nem em rádio então a gente acha que é uma vantagem boa e ela funciona porque o princípio é simples só que as vezes o tumor volta porque alguma coisa não está sendo feita por completo você tem que garantir que você está iluminando todas as células do tumor garantindo que aquela célula vá à morte como que a gente garante isso não sabe hoje a gente faz de tudo com o tumor enfia a fibra ótica ilumina pelos lados por baixo por cima mas mesmo assim nós temos que desenvolver técnicas que garantam que tudo aquilo vai é nessas coisas que a gente trabalha no laboratório tentando desenvolver maneiras de se medir tudo isso para garantir que a célula vai à morte e nós já estamos próximos dessas coisas nós estamos entendendo esse fenômeno todo de tal maneira que nós estamos próximos de ter medidas que eu vou iluminar um tumor e garantir que ele vai morrer e se eu durante a aplicação eu vou mudando o meu tratamento para garantir isso isso é o que a gente chama de dosimetria que a radioterapia demorou meio século para desenvolver ou mais e que a gente está desenvolvendo agora espera que não demore meio século mas que demore meia década apenas então funciona nós já tratamos essa tabela aqui ela é velha mas ela mostra mais ou menos câncer de pele em 66% dos casos com uma única aplicação nós eliminamos o tumor câncer oral apenas em 46% dos casos câncer de laringe bom aqui é complicado câncer de nasofaringe câncer de esôfago 40% com uma única aplicação foi eliminado o tumor câncer de bexiga em todos os casos tratados foram iluminados todas as lesões aliás nós tratamos pessoas que tinham muitas lesões de bexiga câncer de intestino aqui esse esse canto de olho aqui eu vou mostrar alguns casos para vocês também é ótimo a gente tem eliminado muito bem e pálato etc oral aqui está tudo envolvido nisso e tem um caso que não é câncer que é o HPV que a gente também tem tido uma resposta muito boa tanto é que a gente está querendo implantar aqui em São Carlos no hospital escola como sendo um centro regional de tratamento de HPV para mulheres utilizando essa técnica porque é muito mais simples do que cauterização e cirurgia e tudo isso mais mas eu vou mostrar a Cristina aplicando então eu vou mostrar para vocês agora alguns casos alguém vai ficar chocado vai e daí o que eu vou fazer entende a gente não fica chocado com coisas que não são da vida isso aqui é normal se você for em Jaú aliás eu recomendo a todo mundo passar um dia em Jaú andando pelos corredores né e se você não estiver muito chocado vá na pediatria passe uma tarde aí você vai voltar achando tudo maravilhoso até a comida do bandejão passa a ser deliciosa tá certo então é um eu não vou descrever porque isso aqui é uma transparência a gente participa muito de congressos médicos no exterior então normalmente a gente descreve como que foi abordado o problema e esse é um caso interessante porque esse médico já passou por grandes centros de oncologia em Campinas São Paulo e foi tratado isso é uma evolução do tratamento quando começa o tratamento imediatamente isso aí vai mudar ele vai inchar isso aqui vai virar a cor mudou imediatamente dali uns meses isso aí é uma ferida e dali um ano praticamente e você perceba que uma lesão desse tipo dificilmente ia fechar seria necessário enxerto implante de pele e a solução aqui era a remoção do nariz mas fecha muito bem porque que fecha porque no meio daquela bagunça toda tem algumas células normais que servem como estrutura para começar o tecido novo aquelas que foram preservadas durante o tratamento pelo menos é a teoria que a gente acha em câncer de boca esse é um tumor está lá no cantinho você não consegue nem ver também o paciente não consegue nem abrir a boca então foi feito o tratamento o tratamento é muito simples em alguns casos hoje nós temos dispositivos que a gente enfia dentro do tumor que as vezes é difícil a luz chegar em todo lugar ilumina aqui difícil você ver aliás a luz que trata o câncer é vermelhinha desse tamanho mais ou menos como essa um pouco mais vermelha mas mais intensa então a gente vai lá e mata o tumor de dentro para fora e nesses casos essas técnicas inclusive algumas delas foram nós somos pioneiros e alguns lugares já adotam ela hoje isso aqui é o caso do câncer de boca que vocês viram lá 5 dias depois ele é uma massa necrosada 30 dias depois surpreendentemente nem o médico sabe que ali tinha um tumor porque a mucosa ela regenera muito rápido a gente morde a boca dali 3 dias já regenerou então nesse caso regenera rapidamente e eu vou fazer agora alguns casos tem muitos pacientes idosos porque é uma técnica nova a gente pega em geral aquilo que não tem mais solução e mesmo assim isso aqui é uma pessoa que tem esse tumor que chama-se basocelular mas ela teve derrame então você não pode fazer cirurgia com ela então ela foi uma candidata e até onde eu sei ela está muito bem já passado alguns anos esse aqui é outro caso de tumor como você pode ver eu não estou muito preocupado em explicar o tipo nem o tempo isso aqui é feito em Ribeirão Preto é um caso na orelha aqui uma tumoração só que aqui é um negócio difícil como você vai remover isso aqui você tem que remover ou a orelha ou deixar um buraco mas isso aqui foi feito com com pomada essa paciente mais antiga que a gente tem que tinha uma tumoração no queixo isso aqui só para você ter uma ideia quando você faz o tratamento muda de corpo você mata tudo mata os vasos é como se você tomou uma pancada violenta ali é meio enrocheado assim começa a sair um líquido que o pessoal chama de exudato e isso já é sinônimo da ou é um indicativo da morte celular e aí isso vai evoluindo fica uma ferida que cai a casca e depois a regeneração é perfeita esse paciente aqui é de São Carlos inclusive com uma tumoração no peito enorme isso aqui foi tratamento é feito depois de 110 dias praticamente completamente regenerado cicatrizado esse é um caso interessante que a gente usa muito como exemplo esse é um tumor daqueles que saem para fora chama exofídico e quando você faz o tratamento ele fica todo roxo todo morto um mês depois ele caiu fora e ficou lá tá certo se você deixar o tempo depois de um ano é uma que eles chamam de uma estética recuperação perfeita são outros casos a gente gosta a gente gosta muito dessa região cabeça e pescoço porque os médicos que fazem parte da equipe ou que trabalham com a gente um grande número deles o Cestário o Javaroni o Berto de Jaú são todos de cabeça e pescoço cabeça e pescoço envolve boca lábios orelha nariz garganta chega até na garganta dali pra baixo não é a especialidade dele então muitos dos nossos casos estão nessa região essa é uma pessoa que tem aqui uma tumoração cujo ato cirúrgico certamente envolve uma mutilação permanente não tem como remover um tumor dessa natureza isso aqui depois de 15 dias eu não mostrei no momento da aplicação no dia seguinte ela vira uma bola de inchaço eu matei aquele tumor tudo ali está agredido mas no dia seguinte disso já regride e aí evolui naturalmente depois de um ano isso também é uma paciente de bom controle e assim vai tem lesões pequenas essa aqui é uma pessoa jovem que ela não queria remover a ponta do nariz ela se submeteu ao tratamento e ficou muito feliz isso é tumoração de canto de olho e esse aqui é um problema complicado porque o tumor normalmente penetra pra dentro do olho e aí você tem que remover o olho e se ele continua nós temos paciente que foi removido o olho cirurgicamente e continuou e a coisa vai vai caminhando pra dentro não para não e essa técnica se presta muito bem a isso e aí tem muitos outros né isso aqui é o caso de pálpebra que também pálpebra é uma coisa complicada o médico precisa ser muito bom pra refazer uma pálpebra é isso e aqui quer dizer uma regeneração praticamente perfeita e aqui eu sempre mostro esse slide porque quando a gente fez essa paciente a gente na época escaneava uma luz e descobriu que ela tinha uma outra que é onde acumula essa droga floresce então se você passa uma luz violeta aonde dá laranja é porque a droga acumulou ou ela tem algum defeitinho ali no tecido ou trata-se de um tumor então essa moça durante a aplicação a gente descobriu que tinha outro no braço e foi feito né e aí tem muitos casos de pessoas que tem muitas lesões e que seria difícil você tem que retalhar a pessoa pra fazer a cirurgia isso aqui não é isso é uma marca de nascência da pessoa os tumores estão aqui onde você está vendo esses pontos aqui e a gente tem feito muito esses casos em várias pessoas nós já tratamos um paciente com 54 lesões daqui de São Carlos inclusive não espalhada pelo corpo mas 54 cirurgia pra uma pessoa de 70 anos é difícil e aí tem todo tipo de lesão que a gente tem procurado realizar aqui também olha imediatamente após a aplicação tá aqui ó a pessoa inchou principalmente nessa região mas aqui já ficou escuro já é um tecido morto que já vai começar a ser eliminado e depois de normalmente 3 a 4 meses a regeneração já é muito melhor e aí tem muito e aí tem lesões que vocês nem acreditam que era uma lesão pequena tô mostrando isso pra mostrar que isso aqui era uma coisinha pequenininha feridinha que ficou de uma forma incontrolado e evidentemente isso aqui é o que nós chamamos de múltiplas aplicações e esse paciente infelizmente já tava em metástase e foi complicado mas nós temos essas lesões grandes que eram pequenas deveriam ter sido tratadas adequadamente e muitas outras as aplicações orais já mostrei alguma nós temos alguns casos de pálato pessoas que tem um monte de tumor assim e a gente hoje tem um instrumento que nós desenvolvemos aqui porque isso aqui usa um laser que é caro 100 mil dólares no Brasil isso não funciona se tiver que comprar um aparelho de 100 mil dólares não tem vai ter em alguns lugares então a gente desenvolveu uma base de LED e funciona muito bem já tá em operação em Ribeirão Jaú São Paulo e em São Paulo já existem clínicas particulares fazendo esse tratamento bom caso de esôfago nós tivemos uma saída bem brasileira porque normalmente você tem que enfiar o endoscópio e segurar a fibra lá na frente do tumor o esôfago tem um tumor que normalmente é na lateral o esôfago é como se fosse um tubo e normalmente a gente vem com uma fibra ótica que tem difusores e que ilumina lateralmente o tumor só que o paciente às vezes tem que ficar com o endoscópio uma hora então a gente pegou uma técnica que a gente enfia uma sonda transparente posiciona a fibra e tira o endoscópio e o paciente fica ali pode até conversar se quiser durante o tratamento e o resultado normalmente você tem um tumor após a aplicação aquilo vira uma massa morta meio amarelada aqui porque tem várias coisas que acontecem simultaneamente e no caso de tumor nós temos alguns casos de esôfago alguns casos de cura mas em todos os casos um prolongamento da vida do paciente considerável porque às vezes no câncer o inimigo não é a morte é o sofrimento então você tem que eliminar o sofrimento o que resta de vida tem que ser bem vivida e o paciente com câncer de esôfago para de comer beber vocês já viram um paciente com câncer de esôfago é uma morte triste o cara morre de fome e sede tem que ficar enfiando de sonda ele está condenado a não sentir mais gosto de nada tudo é injetado direto no estômago é uma tortura então se a gente conseguir fazer o paciente ficar comendo já é um ganho enorme é um câncer muito agressivo o de esôfago que todas as mucosas são ele é normalmente chamado espino celular ele é agressivo rápido mortal nós fizemos já intestino isso aqui é um caso de HPV então HPV não sei se vocês sabem aquelas são lesões que aparecem são transmitidas sexualmente é um vírus é um papiloma vírus cria lesões principalmente na mulher cria no homem também no homem recebe o nome vulgar de Cristo de Galo mas a mulher o que acontece é que as lesões ficam distribuídas dentro da vagina inclusive fora e tem que ser removido sangra cria complicações das mais variadas e aí então existe ato cirúrgico crio cirurgia cauterização mas normalmente quando você tem uma grande lesão você tem outras que você nem enxerga e a gente desenvolveu dispositivos que você ilumina toda a vagina da mulher e o que é interessante é que você destrói essas lesões necrosa as lesões e a consistência do músculo da vagina da mucosa volta a ser normal enquanto dependendo do ato cirúrgico que for fazer ela não volta a ser normal mais perde a elasticidade então você tem pessoas jovens que perdem a vida sexual porque fica rígido um tubo rígido e tem vários casos disso em Ribeirão Preto a gente trabalha muito com a parte de dermatologia e a parte de gastro esôfago fígado e nós temos feito vários casos esse aqui é o nosso paciente predileto que não é paciente é o Marcasa que está aqui ele está servindo de modelo para mostrar um aparelho que foi desenvolvido aqui e que hoje nós já passamos a tecnologia para outro lugar já está sendo fabricado aprovado pelo Ministério da Saúde com uma grande chance de ser exportado para o mundo inteiro e outros casos mais aí e isso evidentemente é o nosso grande desejo é recorrência de câncer de mama depois que a mulher removeu a mama em alguns casos é o que acontece o tumor volta na pele chama-se recorrência cutânea essa cirurgia de remover a mama chama-se mastectomia e aí depois que voltou não tem o que fazer mas a fototerapia dinâmica tem se prestado muito bem a tentar pelo menos e isso aqui a gente faz em colaboração isso aqui são pacientes de Ribeirão Preto mas a gente faz também em colaboração com os Estados Unidos com a Carolina do Norte e acredita-se inclusive a gente já publicou na literatura internacional que essa técnica talvez seja a única opção para esses tipos de casos porque não tem mais o que ser feito e tem se prestado muito bem logo após a iluminação olha todas aquelas aqueles tumorações ficam mudam de coloração leva a necrose e isso aqui é durante a aplicação normalmente você leva uma necrose extensa mas isso aqui vai recuperar com o tempo mas é melhor do que a morte e evidentemente essa técnica se presta a outras coisas acnes espinhas tem pessoas que tem são cobertos de espinha hoje em dia já está se fazendo passa a pomada destrói totalmente aquele tecido e o que regenera regenera livre daqueles defeitos psoríase que aquela também é uma doença que dá em vários lugares queloides tem uma clínica em São Paulo especializada em fazer em queloide agora HPV eu já mostrei e o trabalho que a gente fez foi publicado numa revista inglesa já há muito tempo mostrando o exemplo brasileiro como um exemplo bem sucedido e e a gente continua trabalhando tanto do ponto de vista clínico quanto do ponto de vista experimental cada vez que a gente faz um um experimento no laboratório a gente consegue melhorar o tratamento clínico então a gente aprende existe muitos aspectos que eu não estou entrando em detalhes como que a droga chega na célula existe muita física e química envolvida aí e a gente está tentando aprender tudo o que acontece para melhorar cada vez mais o tratamento clínico mas eu acho que a gente já mostrou toda a validade da técnica tanto é que ela foi até recomendada pelo Conselho Federal de Medicina isso aí está explodindo no mundo todo mas precisa de tempo precisa de estudo e eventualmente ela vai ser uma primeira escolha para muita coisa aqui em São Carlos já tem muitos médicos interessados nós já chegamos a fazer em São Carlos alguns pacientes aqui na Santa Casa mas agora existe muitos médicos interessados e com o hospital escola e a faculdade de medicina provavelmente a gente vai conseguir fazer uma parceria de oferecer o serviço aqui já que a gente oferece em Jaú Ribeirão Preto São Paulo Bahia então a ideia é essa junto com isso tudo a gente aprende um monte de outras coisas hoje nós temos técnicas de tratamento de várias doenças não malignas a laser até LER certamente algum aqui já se beneficiou tratamento que as meninas fazem lá em cima e outras outras doenças ou disfunções e o laser ele é um instrumento interessante a luz de um modo geral é uma coisa interessante porque você consegue penetrar no tecido você consegue ter acesso sem ter que furar se for preciso furar para levar a luz também vale a pena tá certo além disso a gente faz todo um trabalho de diagnóstico utilizando fluorescência o câncer tem sido o foco principal mas isso aí se espalha para outras coisas hoje até lesão de ultravioleta a gente está detectando com fluorescência se a pessoa ficar muito no sol a gente é capaz de dizer quão maléfico foi aquela exposição mas o foco principal é o câncer tá certo o câncer não precisa de um soldado precisa de um batalhão aliás não precisa de um batalhão precisa de um exército aliás nem do exército não funciona precisa de uma artilharia mas tem que ter todas as armas disponíveis para ir batendo à medida que é necessária tá certo eu não sei se isso deu uma ideia do que é essa técnica que a gente vem desenvolvendo ela é muito poderosa na Europa na Inglaterra na Rússia são milhares e milhares de pacientes que são tratados em base normal existem hospitais na Rússia que tratam o paciente como primeira opção antes de fazer qualquer outra coisa se isso resolve ótimo se não resolve entra com cirurgia com rádio com quimioterapia assim por dentro certo então agora eu vou passar a palavra para a Cristina que vai falar para vocês um pouco do diagnóstico e se alguém tiver alguma pergunta para mim pode fazer agora porque eu vou subi-la porque ontem eu estive em São Paulo e acumula as coisas e eu preciso me ver livre das minhas tarefas é, nós estamos na fase de gratuidade a gente não cobra nada mas em São Paulo por exemplo tem clínicas que já podem cobrar agora o que nós fornecemos de medicamento e a gente vai fazer não se cobra agora você assina lá um milhão de papéis que eu vou usar o seu caso de quem seja o caso para publicação para mostrar em congresso para o Diabo A4 certo então a gente não cobra mas nós encaramos como pesquisa tá certo e a gente tem tratado muitos tipos eu não coloquei todos tem um caso de tumor de fígado que a gente fez tumor que tinha mais ou menos um quilo quilo e meio você não tava junto naquele era um segundo fígado e nós fizemos algumas complicações mas deu certo tumor regrediu ficou lá uma cicatriz e tal mas a pessoa tá vivendo aí numa boa e em Ribeirão nós temos um programa que a gente vai intensificar a parte de rim a parte de fígado pâncreas esôfago isso vai ser o foco e mama recorrência de mama mas nós queremos eventualmente fazer próstata a gente foi para os Estados Unidos o pessoal já tá fazendo próstata e a gente quer também começar mas é muita coisa né mas hoje nós temos mais ou menos cerca de 15 a 20 médicos participando desse trabalho nós temos inúmeros bioquímicos farmacistas farmacêuticos biomédicos e dentistas e muitos outros e é claro que diagnóstico é extremamente importante porque se você diagnosticar precocemente as coisas e essas técnicas ópticas vocês vão ver que com o toque da fibra a gente consegue dar o sinal de alerta né não precisa ficar coletando material e levar claro que sempre vai se precisar confirmar mas como o primeiro sinal de alerta é fundamental você queria fazer uma pergunta? exato não depende se isso aí passou a ser clínico e o cara está fazendo aí nós não temos nada a ver com isso mas os casos que a gente colabora colaboramos nós fizemos uma mulher na Bahia que o médico periodicamente manda as fotos e tal normalmente a gente acompanha treinamento? não o que você está perguntando? se eles são independentes a ideia é que sejam é que a técnica ainda não é comercial né isso daqui a pouco ela vira comercial aí pronto aí a gente não tem nada a ver a gente ajuda o médico ensina e ele vai pra frente aí ele é que vai não aí os nossos equipamentos nós temos equipamento nosso em Jaú Ribeirão Preto em São Paulo eles compraram o equipamento já está aprovado pelo ministério o cara pode comprar não é? aqui em São Carlos nós vamos colocar é sempre tem que a luz tem que chegar lá mas hoje em dia com laparoscopia com cirurgia aberta com tudo você chega em qualquer lugar não depende esôfago estômago bexiga nada não precisa fazer nada pulmão aliás nós ficamos nos Estados Unidos fizemos quase que uma dezena de casos de pulmão com o pessoal lá e tal um sucesso enorme aqui nós fizemos no Incor dois casos de pulmão mas ainda não não decolou da menina isso precisa acumular experiências a gente vai publicar um livro que a gente já está prometendo porque nós temos muitos pacientes muitas lesões já publicamos vários artigos no exterior então está na hora de fazer um livro e vender para os médicos na faculdade de medicina os caras vão aprendendo sobre isso mas ela quando a gente começou eu dei uma palestra na Bahia no encontro da sociedade brasileira de cancerologia e a presidenta da sociedade brasileira de cancerologia naquela época alguém fez uma pergunta para ela isso foi em 1999 acho e ela falou assim não essa técnica que...